Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje a gente vai levar vocês pra acompanhar um pouquinho da nossa produção aqui na hamburgueria. Hoje é uma quarta-feira, a gente acabou de chegar por aqui e daqui a pouco já vai abrir, na verdade. A gente já deixou tudo organizado e bora pra mais uma noite, né gente? Vamos ver se hoje vai vender bem. Quarta-feira passada vendeu melhor que na outra quarta, então hoje é a nossa terceira quarta-feira abertos. Então se você gosta de tipo de vídeo, já deixa muito like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. O Lucas acabou de limpar a chapa e toda vez que ele finaliza a limpeza, ele passa um óleo. Acredito que é pra não enferrujar, né amor? É, amor. Aí aqui também, ó, tudo limpo por aqui, a mesa. E galera, já estamos de loja aberta, são exatamente 7h10 mais ou menos e já tá tudo pronto, deixamos tudo organizado. Chegamos meio tarde, mas a gente conseguiu organizar tudo, não precisamos comprar nada hoje, porque como domingo passado a gente não vendeu tanto, sobrou bastante coisa, então a gente tem insumo pra vender ainda. E tá tudo bem tranquilo, por enquanto não saiu nenhum pedido e vamos esperar, né? Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. E ó, hoje eu consegui fazer uma coisa que eu tava tentando, que no nosso cardápio, né? Vocês sabem que a gente utiliza o Goomer, né? Muitos de vocês perguntam e tal do sistema. Sim, a gente utiliza o Goomer e eu tava tentando fazer o tráfego pago e pra você fazer o tráfego pago da forma certa, você precisa cadastrar um pixel, né? Que ele vai registrar as vendas ali pra você conseguir cada vez mais vender mais no público que comprou. E aquele cardápio tava com um erro lá, que não tava conseguindo fazer isso, então eu consegui replicar o cardápio ali e consegui ter, praticamente, abrir outra loja no Goomer e conseguir fazer tudo certinho o tráfego. Agora tá certinho o tráfego, antes tava mandando pro WhatsApp, mas não tava muito legal. E daí vai começar, acho que amanhã, e vamos ver como vai ser o resultado, né? Eu vou mostrar pra vocês e no próximo vídeo eu mostro também como que eu faço. É porque essa questão, né, do tráfego pago, né, eu posso até mostrar pra vocês, mas é que tem a questão de criar conta e tudo mais, isso daí já é pra um vídeo muito longo, assim. Então talvez eu mostre pra vocês ali como que eu fiz o tráfego pago mesmo, tá? E daí essas outras questões, pode buscar no YouTube que você encontra facilmente isso, tá? Então é isso, vamos pro vídeo aí, vamos esperar sair o primeiro pedido e a gente volta com vocês. E pessoal, já iniciamos aqui, já saíram dois pedidos, aqui a gente tem dois smash, tá? Um cheddar bacon e um salada, e aqui a gente tem mais um smash salada também, com uma coca. Então eu já preparei aqui os hambúrgueres, já passei a maionese, tá? Fiz essa maionese hoje aqui, porque tinha ficado um pouquinho da outra, mas eu não gosto de aproveitar a maionese assim de muitos dias, tá? Então essa maionese aqui tá prontinha, e os lanches já estão aqui prontos, eu só vou colocar a salada. E aqui já tá uns smashes, ó. Com a smexeira fica muito mais fácil de fazer ele. Nesse ponto aqui já dá pra virar ele, tá? Então eu só venho aqui com a espátula mesmo, ó. Aí tem que raspar aqui, porque ele forma uma crostinha, né? E daí você consegue virar, ó. Aí. E esse é outra mesma coisa, tá? Então tem que raspar bem aqui, pra você tirar a crostinha, né? Porque é a crostinha que é legal no smash. E daí aqui eu já deixei o bacon fritado do cheddar bacon, né? Já tá aqui fritinho. E é isso. Próximo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Galera, saiu mais um pedido aqui do iFood. E o nosso iFood tá voltando a tocar. As nossas avaliações voltaram, né amor? A gente deu uma olhada lá hoje. É, uma avaliação só que a gente teve do nosso inscrito aí, Jesuã. Valeu, Jesuã? E daí voltou, parece que é a nossa avaliação. Então isso faz com que saia mais pedido, né? Temos aqui, gente, mais um pedido. Ó, é só um Smash Shutter Bacon. Vocês estão pedindo pra mostrar os valores, gente. Mas aqui nessa comanda, que eu sempre mostro pra vocês, tem os valores, ó. Smash Shutter Bacon é R$22,90. E esse daqui é no crédito. Aí, gente, falei pra vocês. Agora estamos com dois pedidos em comanda. É, bem próximo um do outro. Não é do mesmo bairro, mas é em bairros do lado. Aí o motoboy sai junto pra entrega. Aí o Luca já está iniciando o primeiro pedido. E vai dar início no outro. Aí quando a gente finalizar, a gente coloca na estufa de batata. Até o motoboy sair pra entrega, né? É, mas como ele saiu com dois pedidos só, mais ou menos a gente calcula, né? Uns 15 minutos antes que ele chega. Então a gente começa a preparar pra ficar pronto mais ou menos esse tempo. É, mas qualquer coisa fica na estufa, né? Aqui que a gente tem. Ela mantém a temperatura, sabe? Só de você colocar a mão aqui, você já sente que tá bem quentinho. Pessoal, mostrar pra vocês aqui. Porque já saiu uma venda pelo tráfico pago, ó. Mostrar pra vocês aqui. Tá vendo que tá marcando aqui uma compra no site. A gente gastou R$6, mas tem dois tráficos rodando, tá? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Aqui tá. Aqui estão os dois, né? Nesse aqui gastou R$4 e não teve nenhuma venda. Mas nessa daqui, que tá essa foto bem chamativa, gastou menos de R$2 e teve uma venda, né amor? E a gente viu ali que teve um cliente ali que comprou, que a gente nunca viu. E tá mostrando que tá funcionando. Agora tá certo o tráfico. E vamos ver como vai ser os resultados, né? E foi no Gloomer, né? No nosso site. No Gloomer, né? E vai rodar até domingo, né? What I do, what I do is try to give more than words What I say, when I say I quit it's only cause it hurts We got play, we got places we can go to figure out What we've done, what we need, what to do Yeah, I got you, I got you, I got you What I do, what I do is try to give me more than words Saiu mais um pedido aqui, galera. Eu sou mais um pedido, só de carne Pois é, mas quase meio quilo de carne Só a carne já é cara, imagina um lanche completo, mas os outros custos, né? Então eu vou mostrar pra vocês o preparo desse duplo aqui, gente Porque é a primeira vez que sai, eu acho que quem é inscrito aqui no canal recentemente nunca viu esse lanche aqui na hamburgueria E pessoal, eu acho que eu vou ver se a gente consegue aproveitar, amor, pra fazer um videozinho desse duplo Porque eu quero fazer um vídeo lá no tráculo pago, eu quero colocar um vídeo Porque eu acho que vai dar bastante certo E vamos ver O Lucas já iniciou o preparo aqui do duplo, ele colocou os dois hamburgues na chapa O nosso blend, gente, tem 160 gramas Então aqui vai ter mais 300 gramas, né? 320 gramas, né? Pra ser mais exato O Lucas tá fazendo um smash ali também, que tem 80 gramas A gente mostrou nos vídeos passados pra vocês O tempero que nós utilizamos aqui na hamburgueria é só sal e pimenta E o Lucas me mostrou como é que ele faz certinho E é isso, primeiro ele vai começar fazendo aqui esse smash Porque é super rápido, ele acabou de virar E já tá quase chegando no ponto Aí esse hamburgueria, como ele é alto, ele demora um pouquinho mais pra chegar no ponto Aí a gente vai dar início aqui no duplo Smash clássico aqui, ó, tá finalizado Pão, carne, queijo, alface, tomate Bem gostoso, tamanho super bom também Agora, o que vai sair agora, o duplo Esse é grande, hein, gente? Não é qualquer um que aguenta comer Porque suspensa, hein? Ó, gente, o Lucas já colocou aqui o hamburguer O queijo cheddar e outro hamburguer Agora só falta colocar aqui o cheddar cremoso e o bacon Agora sim, gente, com o cheddar e o bacon Olha isso aqui, gente, babem comigo Que coisa mais linda Esse aqui merece uma fotinha Já vou registrar esse momento e postar lá no store da hamburgueria Ah, ele vai em picles também, ó E o preço desse daqui, gente, no iFood Ele tá um pouco mais caro, né, por conta das taxas Tá R$ 49,90 Um pouco mais caro Tchau Motoboy já saiu pra entrega, gente E por agora acabou de sair um novo pedido É só apenas um smash Shedder Bacon E ela colocou um adicional de queijo Então daqui a pouco o Lucas vai iniciar o preparo A gente vai esperar um pouquinho Porque a gente sabe que o motoboy vai demorar um pouquinho mais Essa entrega Então a gente vai mais ou menos calculando de cabeça Quando for uma rota mais longe A gente espera uns 15 minutinhos pra começar a fazer Quando tá tranquilo, né Porque quando tá apurado a gente vai fazendo Vai deixando na estufa ali, né Até porque a gente tem a estufa já nesses casos Pra deixar Pra manter a temperatura Então daqui a pouco a gente vai começar a fazer, né Já que só tem esse em comanda E é isso, gente Vamos ver se vai sair mais pedido Mas hoje tá sendo uma noite boa, né amor Tá sendo uma noite boa Tá saindo os pedidos Devagarzinho Mas tá saindo E é isso que importa Vamos ver se vai sair mais pedido Vamos ver se vai sair mais pedido Vamos ver se vai sair mais pedido But why didn't I stay When I heard the chance Maybe it will pass by someone save me For a pass out And too lonely To be done and we'll drink at this pace Yeah O Lucas já finalizou esse pedido aqui, ó Como o motoboy não chegou ainda Tá aqui na estufa de batata Uma temperatura super boa Mantendo a temperatura do lanche Quando ele chegar Quando for sair pra entrega, na verdade Que eu vou embrulhar o pedido Até chegar na casa do cliente Nós estamos usando essa embalagem aqui, gente Mas tá pra chegar A outra embalagem Que é a acoplada térmica, sabe Que a gente utilizava na outra hamburgueria E dessa forma também Ajuda a manter o lanche Mais quente possível, né Até chegar na casa do cliente Outra coisa também É que o nosso motoboy Ele usa uma mochila térmica Dessa forma também ajuda A permanecer na mesma temperatura, né, gente Pelo menos já é algo a mais, né Pessoal, agora já são em torno de 10h30 Deu uma pausada aqui nos pedidos Mas tá saindo bastante pedido hoje Por ser uma quarta-feira Já saíram em torno de 7 ou 8 pedidos, né E agora aproveitei que deu essa pausa Pra mim ver o que tá faltando aqui E eu geralmente anoto ali no meu WhatsApp mesmo Eu tenho um grupinho ali que eu coloco As coisas que tá faltando, né Também tem uns aplicativos Que você consegue colocar, né Aqueles de lista Daí você consegue ir no mercado e tal Eu até usava Mas nesse celular que eu não consegui usar Então eu vou mostrar pra vocês O que eu vou precisar comprar amanhã E outras coisas eu vou ter que encomendar também Pra mim comprar, né Então aqui a gente tem uns potes de molho, né E ó, tem bem pouca quantidade aqui E não dá isso daqui nem pra uns dois dias Então eu vou ter que comprar amanhã Vou ver se eu acho lá pra comprar E eu vou ver se eu compro já uns Um bastantinho assim pra sobrar, né Pro final de semana Eu sempre tento comprar pra sobrar Pra evitar de faltar, né Doritos a gente comprou e deixou já aqui Dois pacotes guardados, né Que tava na promoção É... Aqui a gente também tem embalagem por enquanto, né A gente vai comprar outra embalagem também Tá pra chegar, né É... A gente tem aqui guardanapos Mimos a gente também tem É... Por enquanto aqui de sachê de ketchup Tá tranquilo A gente não vai precisar repor, né A gente tem bastante mimo aqui também Guardanapo aqui Pão Eu tenho pão mais ou menos só pra amanhã, né Então eu já encomendei pra sexta-feira Mais pão Comprei uma quantidade boa de pão Eu vou lá buscar E... Eu tô gostando desse pão aqui Ele é um pãozinho bem... Bem no formato ali, já vem cortado também Tô achando bem bacana dessa marca aqui, né Que eu mostrei já pra vocês O padeiro, né Pão a gente tá tranquilo A gente tem papel acoplado Mas eu acho que eu vou precisar comprar mais Eu vou ver se eu compro na Shopee também Aquele que é térmico, né Que a gente usava Eu gostava bastante daquele modelo lá A gente só não comprou de começo, assim Porque realmente a gente precisava comprar pouca coisa, né E tudo mais E lá a gente tinha que comprar uma quantidade maiorzinha Pra compensar E aqui no refrigerante A gente vai ter que comprar também um partinho de coca lata, né A gente tem algumas coisas... Ainda dá pra amanhã, tá Porque não tá saindo muita bebida Porque a gente tá sem os combos, né Mas eu já vou ver pra mim comprar Pra não faltar também Daí eu vou vendo aqui o que eu preciso comprar E vou anotando aqui, tá Eu tenho aqui um grupozinho que eu coloco minhas anotações E daí amanhã eu vou e compro, né Então aqui eu tenho que comprar hambúrguer Um pote de molho, papel toalha Aqui também, alface, tomate, óleo, né Então assim eu consigo me programar, né Pra mim não esquecer e nem faltar nada Então essa é uma dica que eu dou pra vocês, né É ficar bem de olho ali Que em relação a tudo que você precisa comprar Pra semana E controlando aí o estoque Principalmente no começo A gente, como a gente já teve hamburgueria, né Eu já mais ou menos sei ali Mais ou menos uma quantidade que eu preciso comprar Pra não sobrar muito e nem faltar Porque principalmente no começo Se você não tem ali um caixa, né Pra ficar girando, né É importante que você compre ali uma quantidade Pra você conseguir vender Pra você ter ali o retorno Senão você tem muita mercadoria E você não vende o suficiente E o teu dinheiro vai estar parado ali na mercadoria, né Então você só vai viver o dinheiro depois que você vende tudo Então quanto menor o teu estoque fica Depois do final de semana Mais dinheiro você vai ver, né Que tem o teu lucro, né Então é isso É assim que eu faço Geralmente eu vejo aqui um dia antes Chegando perto do final de semana Tem que se programar, né Final de semana vem demais E é isso, pessoal Uma dica pra vocês E pessoal Saiu mais um pedido aqui No iFood E acho que hoje foi o dia que mais saiu pedido no iFood Porque saíram quatro pedidos no iFood Então tá aumentando ali Eu acho que as avaliação Como apareceu, né As avaliação Isso conta muito ali pro iFood Então, ó Já tá começando a aumentar os pedidos Vou mostrar pra vocês aqui E nesse pedido é um smash salada, né E a cliente, ó Adicionou uma coca Uma maionese E um cheddar cremoso Olha como é importante colocar os adicionais, né Ajuda muito no tiquete médio Are you standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you A picture of you Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.